Fala aí Alfredão, fala Jéssica, beleza meu povo? Tranquilo, tamo junto, vamos pra mais um momento importante Hoje a gente vai falar sobre questões de letalidade E óbvio, vou dar aquela introduçãozinha só pra gente se ambientar, lembrar o que é letalidade, beleza? Roda essa vinheta, produção, pelo amor de Deus Simbora galera, é isso aí, vamos simbora falar um pouquinho sobre letalidade Pra gente começar sobre letalidade, eu preciso que você lembre que o par de alelos determina uma característica, né? Perfeito, só quando a gente fala de letalidade, quer dizer que existe um alelo que ele leva à morte O indivíduo não se forma, na maioria das vezes ocorre que ele nem nasce Ele já vai nascer morto, só que a gente não pode dizer que nasceu morto A gente chama de nati morto, beleza? É isso? Tranquilo? Por que, Bilbil? Porque essa característica, quando se expressa, ela gera uma má formação Ou ela determina uma interrupção de uma atividade E é isso, ela é tal, beleza? Tranquilo? E aí, olha uma coisa que é importante você lembrar Que na questão ele pode dar duas situações A primeira situação é ele dizer assim, ó Quando o alelo azão é letal Ah, Bilbil, então peraí Quer dizer que o alelo azão pode ser letal? Sim Só que ele só vai ser letal quando em homose e gose Quando o mocinho, Bilbil, só vai levar à morte quando tiver azão azão Então esse cara aqui, ó Morre Foi ou não? Como assim, Bilbil? Por exemplo, imagina um cruzamento entre indivíduos, ó Azão azinho, pra uma determinada característica qualquer aí Que ele pode inventar na hora da prova Esse cruzamento aqui vai gerar o que? Fala pra mim Ó Vai E aqui E aqui E aqui Ficou a ideia? Só que o que é que acontece com esse cara? O que é que acontece com ele? Vai morrer É, não é assim? Então ele não entra na contagem Esse é o problema onde a galera normalmente erra Como assim, Bilbil, ele não entra na contagem? Como ele não nasce, como ele não vai existir Só vão existir essas duas possibilidades E essa possibilidade Então qual é a probabilidade de acontecer essa aqui? Duas de quanto? Quatro? Não Dois terços E aqui? Um terço Foi ou não? Beleza? Então, neste caso Quando o alelo azão é letal É possível a manifestação, ó Manifestação Dos Dois fenótipos Como assim, Bilbil? Tanto o fenótipo dominante Quanto o fenótipo recessivo Tudo bem? O problema É aqui, ó Quando O alelo Azinho É letal Ele também vai ser letal quando o quê? Em homose e gose Então quem é que morre? Azinho, azinho Morre Mesmo esquema Vamos supor que Vou fazer aqui no cantinho, ó E esse carinha aqui A gente realiza o cruzamento entre o indivíduo azão, azinho Com azão, azinho Aí você já tá craque, né? Vai, vai dar o quê? Azão, azão Azão, azinho Azão, azinho E azinho, azinho Quem morre? Esse cara aqui, ó Não é assim? Morreu Observe que todos os indivíduos aqui Vão apresentar o alelo dominante Então, nesta condição Quando isso aqui ocorrer Só Um Fenótipo Se Manifesta Como assim, Bilbil? Só a característica dominante vai se manifestar Beleza? A ideia? Tranquilo isso Pegou isso aqui? Facinho Vamos pra resolver uma questãozinha? Pra gente pegar isso aqui, ó Melzinho na chupeta Olha pra cá Os alelos letais Foram descobertos por Lucien Cuenot Que estudava cruzamento entre camudongos Ao cruzar indivíduos cinza Todos os descendentes nasciam cinza Todos Nasciam cinza Um único Fenótipo Tu lembra de alguma coisa disso? Hã? Entretanto, ao cruzar indivíduos amarelos Opa Tem outro fenótipo, então Não só tem um A proporção Encontrada foi Olha lá Ao cruzar indivíduos amarelos Peraí Quando ele cruzava só cinza Só dava cinza Quando ele cruzava amarelo A proporção foi o quê? Então se existe dois fatores Vamos lá Eu não posso considerar O seguinte Se a característica cinza For dominante Vamos pensar? Se o cinza for dominante O que é que vai acontecer? Ele vai ser A Azão Azão Ou o quê? Azão Azinho E nesse caso O Azinho seria o quê? Amarelo E aí o que é que a gente teria? Azinho Azinho Tudo bem? Beleza? Se eu disser que o Azinho é letal Não era para aparecer indivíduos amarelos Foi ou não foi? Amarelo Não era para aparecer Porque se Azinho fosse letal Não existiria esse carinha aqui Azinho Azinho Então logo eu já concluo que o quê? É necessário Que essa herança de letalidade Esteja relacionada ao Azão Beleza? Foi ou não? Então eu já sei que o Azão É letal Perfeito Agora eu tenho que descobrir Se o Azão determina ser cinza Ou se ele determina ser o amarelo Quando eu cruzei cinzas Indivíduos cinza Nasceram todos cinza Espera aí Para eu cruzar dois indivíduos Com uma característica cinza Com outro cinza E nascer todo mundo cinza Só tem uma possibilidade Esses dois carinhas tem que ser homozigotos Para dar indivíduo homozigoto Pense Se o cara tem olhos azuis Casa com a mulher de olhos azuis O menino vai nascer de olhos o quê? Azuis Foi ou não? É aqui que a gente vai descobrir Se o cinza é dominante Ou se o cinza é recessivo Vamos pensar? Se o cinza for dominante Esse cara vai ter que ser o quê? Azão, azão E a quê? Azão, azão Para todo mundo também nascer o quê? Azão, azão Beleza? Só qual o problema de o cinza ser assim? É que indivíduos azão, azão A gente já concluiu que o quê? Ela é tal Então azão, azão o quê? Morre Morre Eita pila Foi ou não? Deu para entender? Então só vai poder acontecer indivíduos cinza cruzando entre si Para gerar cinza Se esse cinza for o quê? Azinho, azinho Para gerar azinho, azinho Beleza? Isso? Então a gente já conclui que não é isso aqui O correto seria eu colocar o quê? O azinho determina ser cinza E aí o cara pode ser azinho, azinho E o azão determina ser o quê? Amarelo E aí ele pode ser azão, azão Ou azão, azinho Lembrando que isso aqui é o quê? Ela é tal Foi? E aí qual é a proporção que a gente vai ter Ao cruzar indivíduos amarelos? A amarelo vai ser isso aqui, né? Quando a gente cruzar esse cara aqui Vai dar o quê? Azão, azão Azão, azinho Azão, azinho Azinho, azinho Lembrando que isso aqui é o quê? Morre Morreu Não é assim? Então a proporção de indivíduos aqui vai ser o quê? Dois terços de amarelo Um terço de cinza Então a proporção vai ser Dois para um Beleza, meu povo? Então a resposta é a letra B Fácil ou difícil? Tranquilo Vamos para essa aqui? No homem, a acondroplasia É uma anomalia genética Autossômica dominante Então ele já está dizendo Que ela é autossômica dominante O que é que acontece? O indivíduo azão, azão Aqui vai ter essa característica Caracterizada por um tipo De nanismo Opa Peraí Azão, azão Ou Azão, azinho Faltou isso aqui Tipo de nanismo Em que a cabeça e o tronco são normais Mas os braços e pernas são curtos A letalidade dessa anomalia Causada por um gene dominante Em dose dupla Opa Então quer dizer que quem morre? Esse cara aqui Foi ou não? Azão, azão Vai morrer Dessa forma Não tem o que fazer Não tem o que fazer Não é assim? E aí o que é que acontece? Esse cara aqui é eliminado Isso aqui Dois terços Isso aqui Um terço Isso aqui Vezes 100% Vai dar 33,3% Foi ou não? Então a proporção aí Seria essa Lembrando que isso aqui Seriam indivíduos o que? Normais E esses aqui Acondroplásicos Beleza? Foi ou não? E é isso meu povo Letalidade Assuntinho maravilhoso Comum em algumas questões Para que você possa desenvolver isso aí Beleza? Espero ter ajudado você Sendo assim Se inscreve aí no canal Dá o teu like Deixa esse comentário Vamos trabalhar juntos Para desenvolver sua biologia ao máximo Compartilha com todo mundo Que a gente está desenvolvendo isso aqui Valeu? Tamo junto meu povo E até a próxima Valeu?